Os meus pais eram casados e moravam no Rio de Janeiro. Antes de eu nascer, meus pais já tinham minhas duas irmãs. Só que o meu pai e a minha mãe, eles brigavam muito, porque o meu pai, ele traía demais a minha mãe. E minha mãe, ela super estava cansada dessa vida. Aí teve um dia que minha mãe pegou e falou pra ele, eu vou te fazer a mesma coisa com você. Ela pegou e traiu o meu pai, só que com o irmão do meu pai. Pois é, eles brigaram, separaram, né? Claro. Só que com o tempo, eles conversaram. E como meu pai já tinha traído demais a minha mãe, ele decidiu perdoar a minha mãe e minha mãe decidiu perdoar o meu pai. E eles voltaram. Alguns meses depois que eles voltaram, a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. E vieram as dúvidas, porque pela semana que o médico falou, estava bem no comecinho de quando os dois voltaram. E a família sempre fazia chacotinha, né? Brincava e fazia piadinhas. Quando eu era criança, eu não entendia. Até que um dia a minha mãe pegou e me explicou e contou tudo isso que eu estou contando pra vocês, né? Que eles brigaram, que ela traiu, que ficou com o tio, mas foi uma coisa passada e que não teve nada demais entre os dois, entendeu? Bom, eu cresci com as brincadeirinhas da família, sabe? Eu odiava, eu não gostava de jeito nenhum, eu achava isso ridículo e eu queria respeito. E o meu pai, ele não se importava. E por ele não se importar, não dar ouvido pra ninguém, fingir que não estava ouvindo, eu comecei a agir como ele. Falei, ah, você quer saber? Não vou fingir que não estou ouvindo. Quando a gente foi crescendo, meu pai e minha mãe mudou pra João Pessoa. Claro que eu e meus irmãos fomos juntos. E quando a gente estava lá, a gente ficou lá e meus pais acabaram decidindo se separar. E eles novamente se separaram. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito presente, né? Aí eu fiz 18 anos de idade. 18 anos de idade, o meu tio me mandou uma mensagem no Facebook falando pra mim assim, que sempre teve dúvidas se eu realmente não era filho dele. Sempre bateu, sim, um peso na consciência dele que ele gostaria de fazer exame de DNA. Eu fiquei tão, assim, apavorada na hora, desesperada, tipo, pra mim era uma falta de respeito e me deu um medo, sabe? Porque eu, tipo, sabia que meu pai era o meu pai de verdade. Mas ele falava tanto que eu comecei a, tipo assim, ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse exame de DNA só pra ter certeza e pra não passar mais por essa situação. Mas é claro que por dentro eu estava morrendo de medo desse teste da positivo. Eu lembro que quando eu encontrei meu tio lá, ele foi me cumprimentar, ele me deu um abraço e falou assim, ó, o último abraço como tio e sobrinha, porque o próximo é como pai e filha. E, tipo, na hora, assim, me deu uma coisa no coração, eu não consegui nem reagir, sabe? E aí lá foi. No dia que saiu, uns 15 dias depois que saiu o exame, eu não tive nem coragem de abrir. Eu pedi pro meu amigo abrir. E quando ele abriu o papel, que eu vi o nome do meu tio e um gigante positivo lá, sabe? Nossa, eu desabei no choro, eu fiquei com medo do que podia acontecer, porque a vida inteira, sabe? Meu pai sempre foi meu pai. Ele cuidou de mim como pai, ele me registrou como pai, eu tinha medo das coisas mudarem. E, tipo, nossa, isso me fez muito mal, sabe? Só que aí eu liguei pras minhas irmãs, comentei, e aí cheguei em casa, contei pro meu pai e pra minha mãe, porque eu fiz, claro, sem contar pra nenhum dos dois. E aí, naquele momento, meu pai meio que, tipo, pegou o papel e falou, tá, beleza, e aí? Falei, não, mas e aí que eu não quero que nada mude. Ele falou, então nada vai mudar. Falei, mesmo? Ele falou, mesmo. E, tipo, eu e meu pai continuamos até hoje tendo um relacionamento extremamente saudável de pai pra filha. Ele não mudou nada pra mim. Eu e meu tio temos um relacionamento incrível. Eu não deixei de chamar ele de tio, porque pra mim ele é o meu tio, por mais que ele seja o meu pai biológico. E, tipo, ele quer fazer algumas coisas como pai biológico e eu deixo também, sabe? Eu sou feliz de saber que, tipo, eu tive os dois muito próximo de mim. Eu sei quem é da mesma família. E eu me sinto muito mais aliviada, porque a família, entendeu? Não faz mais brincadeirinha, não faz mais piadinha. Porque agora é verdade mesmo, entendeu? É isso. E todo mundo da família acabou tendo que aceitar toda essa situação. Então, às vezes a gente fica com medo, mas a minha história foi uma história muito tranquila. Foi muito legal lidar e foi muito bom saber da verdade, entendeu? Crescer, minha mãe ter conversado comigo, não ter mentido pra mim desde o início. Ela sempre falou. Ela só, tipo, nunca... Eu entendo minha mãe também. Ela nunca teve certeza disso. Sempre teve medo também de perder o meu pai e, né, se sentir culpada. Então, foi legal também o meu tio esperar eu ter 18 anos pra fazer isso. E eu senti que hoje eu me sinto bem mais aliviada e sou muito grata também pela família que eu tenho. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês acharam dessa história? Achei interessante, curioso, né? Dois pais dentro de uma família só, todo mundo se perdoando. Como que é a sua família? Sua família também é assim? Gente, a minha família é assim. Uma hora eu venho contar a minha história aqui pra vocês. Dá uma história bem legal, hein? Curta, comenta, compartilha. Deixe nos comentários que você achou. Me mande sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.